10 metros, bastante peixe Tá pego? Vai lá André Botei um pouco mais Olha a faixa de 20 metros Tá pego, tá pego Cortou até o suporte grupo Ele falou que ia cortar Peixe nos 10 metros Tá pego? De novo Só falar Dessa vez foi o André Eduardo do Tavernavius Solta de novo Eduardo Não precisa chegar em cima não A mancha mais densa Quanto mais vermelha maior o peixe Bora Boa 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 Daí é em chuva dos 10 metros do mundo